Música Porque chamar a rainha Não sejas tão orgulhão Música E aí Porque agora perdi a Deus Porque o amor me perdi E agora vejo-me só Sem Deus, sem amor Sem ti Agora vejo-me só Sem Deus, sem amor Sem ti Aquela mulher me tocou Quando a gente se mexe com a lixa Aquela mulher me tocou Se cruza esta lixa Hoje o salvo do bom Que Deus a perdi a lixa Que Deus a perdi a lixa Que Deus a perdi a lixa Nos esperamos o vento Nos vemos E o rei Nos vemos Aos Ver um Verão Aos Música Na Música 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 Música